A danceteria Maracanã marcou a vida de muita gente, principalmente no final dos anos 80 e nos anos 90. Você se lembra da música de abertura da danceteria? Naquela época o grande sucesso eram os passinhos, como os desse vídeo tirado da internet. Na matinê de domingo tinha uma pausa para as três músicas lentas, hora de convidar alguém para dançar. Não existia celular ou internet e duas perguntas não podiam faltar. Onde você mora? Em qual escola você estuda? Os DJs anunciavam os recadinhos. Relembre agora um pouco da Maracanã dos anos 90. Teve também a época dos telefones nas mesas. Alguns tinham a carteirinha VIP. Muitos aguardam como lembrança até hoje. Outra mania da época era a coleção de fita cassete Toque Maracanã. Na hora de ir embora, os ônibus ficavam lotados e muitos voltavam para casa a pé. Naquele tempo não havia tanta preocupação com a violência. Por que o nome Maracanã? Um de seus fundadores, irmão do Zé Nosso, foi assistir a final da Copa de 50 no Maracanã e ficou deslumbrado com o estádio. Assim batizou o Grupo Maracanã. A danceteria foi inaugurada no dia 31 de outubro de 1987. Muita gente guarda esses momentos na memória. Marque nesse vídeo seus amigos, que com certeza vão se lembrar dessa época inesquecível. A danceteria foi inaugurada no dia 31 de outubro de 2018. A danceteria foi inaugurada no dia 31 de outubro de 2018.